Agora a gente tá prosseguindo aí pro bairro de Soteco, aqui em Vila Velha, local aí de incidência aí do crime de tráfico de drogas, fazer um patrulhamento lá nos arredores do bairro, nos becos, pra ver se a gente obtém êxito lá em fazer detenção de algum criminoso que está traficando drogas no local. Vila Velha, vila Velha, vila Velha, vila Velha. Vila Velha, vila Velha, vila Velha, vila Velha, vila Velha. Você mora aqui, ô cidadão? Moro. Já foi preso já? Já. Você tá indo pra onde você é? Eu ia pro baile. Opa! Cai! Localizado, policial? Sem localizado. Sem localizado. Bota a mão pra trás aí. Bota a mão pra trás. Fiquei localizado aqui. Oxe de maconha. Oxe de maconha. O celular sem passagem pela polícia, cidadão? Só tô no 33. Como? Tô no 33. Quanto tempo você saiu? Já tem... Vou sair dia 17 agora, novembro. 17 de novembro? Isso. Pouco tempo? Pouco tempo. Foi preso por tráfico? Isso. Aonde? Aqui no Rock. Saiu há pouco tempo e já voltou pra sua vida? Fiquei seis meses. Ok. Tem vontade de palhaço aí, gente. Chora agora, ri depois. Tatuagem ligada ao crime também, policial? Sim, com certeza. Bermuda também faz apologia ao crime. São algumas das formas que a gente tem de identificar, né? As pessoas. Principalmente essa tatuagem aí com palhaço. Essa droga é foda? É minha, eu comprei. Você tava indo pra onde agora com ela? Pro baile. Ia vender? Isso. Quanto você ia vender cada boche? Dez. Dez reais cada boche? Isso. Qual baile que você ia? Não, ia pro garrafo. Baile do garrafo. Ok. Mais um cidadão aí que, devido a excelente trabalho da Polícia Militar, foi detido aí na intenção aí de permanecer, né? O tráfico de droga tendo em vista aí que saiu há pouco tempo e já voltou pra essa vida. Compensa pra você vender droga do que procurar um outro trabalho? Compensa. Ou seja, ele não tá nem um pouco arrependido, né, policial? Quantia de cem reais em espécie, né? Juntamente com o material aqui ilícito apreendido. Bom, o indivíduo agora, juntamente com o material ilícito apreendido aí, vai ser conduzido ao DPJ, né? Pra ser entregue lá à autoridade policial de plantão e demais providências lá na cabine.